Capitão aqui! Galera, hoje eu quero trazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, que é dando a minha opinião sobre a melhor mutação do jogo, na minha opinião. Nós vamos falar aqui sobre uma mutação que muitas das vezes é uma mutação esquecida, ela teve algumas modificações e hoje em dia eu considero ela simplesmente o melhor meta, a melhor mutação do jogo. Já vão deixar o gostei nesse vídeo se possível e se inscrevam no canal caso não seja inscrito e vamos lá galera falar aqui sobre o mestre da lâmina. Por que eu considero essa a melhor mutação do jogo? Bom, essa mutação aqui galera é uma mutação que você vai ativar ela com as espadas, qualquer tipo de lâmina que seja uma espada. E você precisa eliminar 40 criaturas pro estágio 1, 100 criaturas pro estágio 2 e 200 criaturas para o estágio 3 dessa mutação aqui com qualquer tipo de espada do jogo. Pra você liberar ela você pode estar utilizando a espada grande de formiga leão, a carvana picante, o macarrotinho de carrapato, a cimitarra de unhas, o que mais que a gente pode estar utilizando aqui? A espada de formiga negra, a espada de larva também vai contar pra você liberar essa mutação e aí você vai ter acesso a ela nesse estágio 3. Quando você pega ela no estágio 3 você também libera o mestre da espada que é ativado agora com essas mutações de armas, mutações de ataques específicos. Você pode ver que cada uma delas a gente tem esse tipo de mestre com exceção do pontaria de elite que inclusive eu acho que merecia ter o estágio mestre também. É uma coisa que talvez eles façam mais pra frente. Mas vamos falar aqui sobre o mestre da espada e da lâmina aqui no caso da mutação no estágio 3. Cada estágio dela vai fazer com que você reduza o dano que as criaturas te causem. Isso que foi a mudança mais recente que a gente teve nela quando eles trouxeram essas mudanças de mutações de armas. Essa foi a mudança que eles fizeram. E aí no estágio 1 você vai sofrer menos 10% de dano, no estágio 2 20% e no estágio 3 30%. Ou seja galera, qualquer criatura do jogo que realizar um golpe em você, isso vale para os bosses inclusive, eles vão causar 30% a menos de dano se você estiver utilizando uma espada e realizar golpes nessa criatura com essa mutação ativa. E o legal é que ela sempre vai ativar pessoal, ela sempre vai estar ativa. Então toda vez que eu começar um combate, toda vez que eu realizar os primeiros golpes, vocês vão ver que na vida da criatura, a saúde dela que aparece lá em cima, vai ficar um símbolozinho da espada. Ou seja, naquele momento que ficar aquele símbolo da espada, ela vai te causar 30% a menos de dano. E esse mestre da espada, que é o que você libera no estágio 3 dela, faz com que você recupere vigor mais rapidamente ao utilizar esse tipo de lâmina. Então além da gente ter o bônus aqui do chapéu fofo de pulpa com a melhoria do elegante para não ter exaustão, para a gente ficar com zero exaustão praticamente, nós vamos ter também o fã de cardio para ajudar nessa exaustão e além disso o bônus do estágio 3 do mestre da lâmina para recuperar esse vigor ainda mais rapidamente. Então comba muito bem e além de você ter esses 30% de redução de dano, você pode se alimentar aqui de uma marmita do boi negro, por exemplo, a refeição, que vai te dar mais saúde e ainda mais resistência a dano. Eu não sei quantos porcento é exatamente, mas você fica mais resistente a qualquer tipo de dano no jogo. E sobre a minha armadura, sobre o meu set completo, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o motivo de eu estar utilizando peitoral de cupim, grevas da mãe demoníaca, ficou um vídeo bem bacana aí sobre o meu set atualizado, foi uma mudança que eu fiz inclusive, e eu tenho utilizado basicamente muito isso aqui que vocês estão vendo. Eu vou deixar esse vídeo passando no card aí se você quiser saber mais. E vamos lá fazer alguns testes com essa mutação e vocês vão ver, galera, que isso aqui é muito útil para boss fight, é muito útil para qualquer criatura que você vai enfrentar no jardim. Ó, já apareceu o símbolo da espada. E aquele símbolo da infecção é o símbolo de você deixar a criatura mais lenta, tá? É o símbolo de 10% de lentidão na criatura, que a cimitarra de unhas e a lança, né, enferrujada, são as duas armas que fazem esse efeito de deixar a criatura 10% mais lenta com a infecção. A joaninha, por exemplo, ó, vamos deixar ela bater na gente. Olha isso, pessoal, olha como é que ela quase não causa dano, desde que eu tenha realizado pelo menos um golpe nela. Apareceu o símbolo da espada na vida dela? Ó, é muito menos dano, gente. Se eu tivesse sem essa mutação aqui agora, por mais que eu esteja com essa armadura no seu level 9, completinha, eu teria tomado muito mais dano, pessoal, muito mais dano. Então, assim, eu ando testando essa mutação em todos os bichos do jogo, principalmente nos bosses também, e uma coisa muito legal que ela faz, ela aplica esse efeito, pelo que eu entendi, tá, galera? Não tenho certeza dessa informação, mas pelo que eu pude notar no cooperativo, às vezes que eu joguei, aquele símbolo aparece para os outros jogadores também. E os outros jogadores, outras pessoas que já jogaram comigo, já comentaram que sentiram essa redução de dano, que sentiram que o boss estava um pouco mais fácil. E aí, na hora, eu argumentei com eles, eu expliquei a eles que se tratava dessa mutação mestre da lâmina, que ela realmente faz isso até mesmo no multiplayer. Isso é muito legal, né? Ó, vamos testar aqui no Tattoo, por exemplo. Essas poupigas aqui eu preciso bater nelas para reduzir o dano que elas causam. Ó, o meu peitoral de poupim deixou as criaturas ainda mais lentas, com a poeira de poupim, ó. Impedindo que ela vá fugir de mim, ó. Olha que bacana. Essa aqui eu vou lançar a espada dela. Toma! Deixa eu pegar aqui do chão. O Tattoozinho está vindo. Já reduziu o dano dele. Show de bola. É muito útil, pessoal. É uma coisa que... Assim, esses 30% aí, eles fazem muita diferença. E eu achei muito legal de testar isso e trazer para vocês e declarar ela como a melhor mutação do jogo, né? Ela acaba sendo a melhor mutação, a mutação mais efetiva do jogo, que vai te dar muitos benefícios e muitas pessoas nem utilizam, né? Muitas pessoas acabam esquecendo dela, até porque antigamente ela não tinha esse bônus, né? E atualmente ela tem esse bônus da redução de 30%. E ela comba muito bem com a melhor arma do jogo, na minha opinião, que são as cimitarras. Eu já trouxe um vídeo no canal falando sobre os top 5 armas, né? E eu acho que fica muito bem tudo isso aí que eu estou utilizando para vocês. Eu queria trazer essa dica aí da melhor mutação do jogo por conta de todos esses benefícios que ela proporciona. Comenta abaixo aí, pessoal, se você acha que tem alguma outra mutação que sobressai, que seja ainda melhor do que ela, né? Deixa o like nesse vídeo, se possível. E se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Falou, pessoal. E até o próximo vídeo.